Onde fica no estado do Rio de Janeiro? Para as pessoas se localizarem, onde fica ali a Serra da Beleza? A Serra da Beleza fica a 12 quilômetros da cidade de Conservatória e 12 quilômetros da cidade de Santa Isabel do Rio Preto. E é bem na fronteira do Rio de Janeiro com Minas Gerais. A partir da Serra da Beleza, você anda uns 15, 20 quilômetros e já está em Minas. Já está em Santa Rita do Jacutinga. Então, é o seguinte, essa cidade que fica próxima, a mais próxima, que é Conservatória, é distrito de Valença. Valença é o município, tem prefeitura. O distrito é Conservatória. Conservatória é a cidade da Seresta brasileira. Lá tem a cultura da Seresta, do chorinho, da música de uma maneira geral. O pessoal sai pelas ruas cantando em Seresta à noite. Tem todo um apelo turístico voltado para a música. E aí a gente acabou, sem querer, introduzindo o segundo apelo turístico, que é a ufologia. A ufologia. A Serra da Beleza, para vocês terem ideia, ela tem referências do fenômeno OVNI há mais de 100 anos. Os mais antigos já falavam... Lá tem um quilombo chamado Quilombo São José, que há mais de 100 anos os descendentes dos escravos, os quilombolas, já referiam esses avistamentos na região. Então, é um lugar que tem essa peculiaridade, tem uma aptidão natural para o fenômeno OVNI. E, ao mesmo tempo, para vocês que moram em Minas Gerais, está muito perto. Pegou um carro três, quatro horinhas, você chega na Serra da Beleza. E hoje, sem medo de errar, com a colaboração da nova geração de ufólogos que estão lá junto conosco, nesse trabalho colaborativo, hoje é a única base civil de detecção de OVNIs do país. Nós temos hoje seis câmeras de alta resolução espalhadas na região. Nós temos uma câmera de visão noturna. Nós temos placas solares que mantêm essas câmeras funcionando 24 horas. Pelo menos a gente tenta. Temos uma antena do Starlink. Temos roteadores poderosos. Porque a ideia é que a gente consiga monitorar monitorar o fenômeno, mesmo estando do Rio de Janeiro ou de qualquer outra região remota. A ideia é monitorar remota os avistamentos. Mas temos que confessar que existem interferências locais que a gente não se atreve também a afirmar que são esses seres, porque, em mais de um ano e pouco, que esses equipamentos estão instalados lá, provavelmente funcionaram regularmente só por seis meses. Porque vive dando problema e tem que chamar o técnico. São todo tipo de problemas. Então, não é um trabalho fácil. A própria tecnologia tem limitações. Então, não é um trabalho fácil. E a gente vem... Esse trabalho foi graças à colaboração do Rony Vernet. O Rony Vernet é um ufólogo da nova geração e abraçou a nossa causa. Então, hoje temos ali a união da galera mais antiga com a galera mais jovem fazendo ufologia baseada em evidência. Ufologia é o mais próximo de ciência, vamos dizer assim. Então, hoje, se vocês forem lá, vocês podem testemunhar uma equipe focada em fazer uma boa ufologia, boas práticas de ufologia. Eu queria que você falasse um pouquinho que você falou muito sobre as vigílias aí na Serra da Beleza. E tem algumas pessoas que ainda não conhecem, né? Como que funciona uma vigília? É, lá na Serra, nós criamos há seis anos atrás. Nós já estamos há seis anos promovendo esse tipo de experiência. É uma experiência de vivência. Por exemplo, o próximo vai ser dia 3 e 4 agora, de maio. onde eu estou levando para palestrar o Rony Verner. Vai dar uma palestra sobre a situação atual da ufologia mundial. Depois, nós vamos lançar um documentário sobre o caso Magé. Estaremos levando uma das testemunhas principais de Magé para enriquecer a informação, debater o documentário. E, se tudo correr certo até lá, eu vou estar lançando o meu primeiro livro também. Então, quer dizer, vai ser uma noite bastante promissora. E o formato que a gente faz é justamente esse. A galera chega na sexta, dia 3, se encontra, confraterniza, toma uns caldos, come alguma coisa, toma uma cerveja, de um vinho que seja, e depois a gente sobe para o platô. O platô é um local de vigília que a gente tem no topo da montanha, a mil e duzentos, mil cento e poucos metros do nível do mar. você chega de carro com toda tranquilidade, todo conforto. E aí, lá, a gente tem uma visão de quase 360 graus. É uma região bem enorme. Foi lá nesse lugar que eu vi esses seres. A gente já teve outras experiências extraordinárias nesse lugar. Esse lugar é como se fosse... O pessoal costuma dizer que ali tem um portal, que ali tem alguma coisa, porque é um microclima, tudo muda. Você está lá embaixo no restaurante da fazenda, você está tranquilo, é temperatura amena. Chegou no platô, é um vento de rasgar, é um frio, é um lugar inóspito. É um lugar para quem quer realmente viver uma aventura. Então, a gente leva as cadeiras, às vezes faz fogueira, às vezes o pessoal não quer fogueira, atrapalha um pouco. Então, é um local já de mais de 20 e tantos anos, quase 30 anos de vigílias que a gente faz. No dia em que a gente teve essa experiência, que viu esse óvulo enorme, que queimou a câmera, a gente estava nesse lugar, é sempre nesse lugar. Esse lugar tem um entardecer. Eu já vi um objeto cilírico em pé, como se fosse uma torre de inópolis, passar em plena tarde, de tarde, quatro horas da tarde, de céu azul, a gente estava nesse lugar. Esse lugar tem alguma coisa, não quero fantasiar, não, mas esse lugar não é uma coisa normal. A gente já teve inúmeras experiências. Então, por exemplo, alguém perguntou qual foi a experiência mais incrível. tirando essa que eu mencionei, por exemplo, nós já tivemos experiências em que nós não vimos nada, mas nós sentimos em todos os aspectos a presença deles. Porque tem características muito especiais. Às vezes está um frio, um vento, um frio do cão, de repente o vento para, o frio para, a temperatura fica amena, os grilos param, os sapos param, você não ouve mais nada. É como se você estivesse numa bolha de tempo, de espaço, você percebe as coisas de forma diferente. e o interessante é que você só confirma que aquilo está acontecendo quando acaba. Porque, quando acaba, volta ao normal. Aí que cai a ficha. Não, estava acontecendo mesmo. E aí volta aquele vento gelado, o frio do cacete, o barulho dos grilos, dos sapos. é como se você percebesse um lapso de tempo. Alguma coisa aconteceu ali e não necessariamente a gente viu alguma coisa. Por exemplo, posso mencionar, eu estava com três amigas, a Amita, eu estava com duas amigas, nós éramos três. e o local geralmente tem umas vacas, as vacas não incomodam, às vezes com os cavalos, os cavalos não se aproximam, ficam pastando lá na vida, ninguém mexe com os animais. Existe uma convivência harmônica. Nesse dia, nós fizemos um protocolo de silêncio, que lá também tem isso. é a única coisa que a gente consegue fazer para controlar a galera, porque quando tem muita gente, muita gente que às vezes está indo pela primeira vez, tem uma euforia natural, tem uma expectativa natural, aí o que a gente faz? A gente deixa por uma horinha o pessoal gastar bem aquela ansiedade, aí muito papo, muita conversa, o pessoal vai gastando, vai gastando, quando eu percebo que naturalmente o pessoal está começando a relaxar, aí eu vou e proponho o protocolo de silêncio, que é silêncio absoluto para todo mundo, ninguém fala, e não tem negócio de celular, eu costumo dizer o seguinte, você não vai viajar tudo isso, gastar dinheiro, pagar hospedagem para ir para um lugar desse, para chegar lá e ficar olhando o zap, não é, meu? Deixa esse vício aqui na civilização, eu recomendo, que liga tudo, porque não parece, mas interfere, interfere na energia do local, naquele padrão vibratório que a gente está tentando ali, claro, é tudo extremamente subjetivo, como eu falei antes, o telefone é de lá para cá, não é daqui para lá, mas a gente tem, então, por exemplo, grande, na grande maioria das vezes que alguma coisa aconteceu, que tinha um grupo muito grande, ou melhor, um grupo maior, um pouco maior, foi na hora do protocolo de silêncio, então, às vezes, às vezes, funciona, e a gente consegue fazer, e é muito interessante fazer silêncio quando você está numa situação dela, você consegue valorizar, você consegue perceber o valor do silêncio, o valor de você prestar atenção em você mesmo, com essa merda aqui, as sensações, e harmonizado com aquele ambiente, então, acabei não contando, nesse dia, vieram três cavalos, nós estávamos sentados em três cadeiras, vieram três cavalos, um para cada um, e os cavalos chegaram muito perto ao ponto de eu sentir o bafo do cavalo, da respiração dele no meu rosto, e a gente, assim, completamente estático, sem falar, sem pensar nada, só numa telepatia ali com os animais, aí eu cheguei a passar a mão no pezinho de um, assim, no rosto, eles ficaram alguns segundos, viraram as costas os três e foram embora, eu falei, cacete, aí depois fui conferir com o fazendeiro, os cavalos não fazem isso, eles têm medo dos humanos que eles não conhecem, são arredios, e nesse dia, e aí depois, tinha uma das meninas que ela tinha arreado lá no chão, ficou um tempo lá em silêncio, e depois ela disse para mim que ela estava fazendo uma oração e que ela pedia que se eles estivessem ali em cima e me testassem de alguma forma, mesmo que não fosse para a gente vê-los. Ela veio e me conta um negócio desse, depois de tudo que aconteceu ali. Então, são coisas, histórias que, a princípio, podem parecer muito bobas, múltiplas de fielas. Tem muitas outras que eu ficaria aqui horas contando, mas é como se eles estivessem presentes mesmo sem você vê-los. É como se eles estivessem o tempo todo presentes. Eventualmente, eles dão as caras.